Vem Felipinho, passe, aí fez o bloqueio, Pabllo sai pro jogo, a Chape, gol! Amplio o placar a Chapecoense. Camisa de número dezesseis, dezesseis é o nome de... ...para fora, tá sem goleiro, direto pro gol! Gol! De Chapeco, na reposição esperta do Eleomar, direto pro Leandro Cruz. E antes dela entrar, ele dá aquele toquinho pra conferir, pra fazer valer o gol. Três tem... ...pra rolar nesse primeiro tempo. Aqui o futsal, assim, parou, começa tudo de novo. Dominou pra ali, Nano, Nano vem até o círculo central, seco marcou. Sobre pra Pabllo, Pabllo número dezesseis da equipe ali. Ó, tentou, bateu, gol! Numa jogada super rápida da equipe Chapecoense. Ele, Léo Prestes, que entrou, José, ele não saiu mais e manteu pro fundo da rede! Vem pra cobrança, Léo. Léo pra Chape. Pode fazer o quarto, a associação Chapecoense de futsal. Tempo de jogo, minha gente, quatoras e trinta e um. Quatoras e trinta e um ao tempo de jogo. Léo já pegou a pelota, já está posicionado, camisa de número dezesseis da Chape. Goleiro Jean. Vem Jean. Pode fazer a defesa como o Léo pode fazer o gol. Na batida, gol! Gol! Léo pra Chape. Cobrança. Léo Prestes, no gol d'Alton. Quem leva melhor nessa? Léo Prestes. Gol! Da Chapecoense! Léo Prestes marca o quarto gol da equipe de Chapecoa. De uma oscilada ali, pensei que a bola tinha ido pra fora, hein? Mas não, a bola saiu por algum furo da rede. Mas foi gol! Gol da Chapecoense! Do fofinho, óculos e grau, belas joias e relógios, instrumentos musicais. Olha, Chapecoense chegando, bola do Júnior! É gol! Gol! De Chapecoense! De Chapecoense, Elisandro Stéfini! Léo Prestes! É, Léo Prestes, camiseta número 10. 4 minutos DC, segundo tempo do jogo, 2 a 0 pra Vedão. Olha a Chape! Júnior Costa! Gol! da Chapecoense! Léo! Léo Prestes fazendo a estreia na casa, Jonathan. E marcando o terceiro gol do Verdão. Léo, eu falei! Léo Prestes, Jonathan Benetti! Ele faz um coração, ele beija o manto verde-branco. Ele chegou chegando e deixou sua marca em casa. O primeiro gol do Léo. Léo de novo, bateu! Gol! Da Chapecoense, Léo! Gigante, Léo! Uma palada de Léo Prestes no meio da quadra! Ela foi... Tante perigo ao gol do goleiro do time do Giruá. A bola no gol é tua, João. Lá vai o São Luís, agora o Luan. Luan tentava passar pelo marcador ainda. O São Luís, olha lá no atacante. Olha o gol! 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 Batida! A Chape segue com dois homens apenas. Olha só a bobeira do Dud ali. Quase que o jogador anda e rouba a bola. Tentava acelerar. Fica com ela, Leandro. Amigo, Gustavo. Bola vem com o Leandro. Aí o Leandro conseguiu o drible. Pivô. Mas a bola fica nas mãos do Eleomar. Aí o Luiz Henrique com ela. Trabalhando com o Léo. Conseguiu conectar com... Trabalha com o João Trevisol. Sai lá o Eleomar. De longe. De longe. Talavetra é gol. Gol! Bote no meio do caminho. O chute de longe. Bela defesa do Sidney. No chute do Leandro Cruz. O goleiro de Pinhalzinho estava ligado. Espeto. E lá no... E o passe ali no meio para o Arthur. Tentou o giro. Vai conseguindo o passe para o Leandro. Na trave. Teve o desvio do Christian. Lateral para Chapecó já cobrado. Está com ela. Faz o Leandro jogar. Conseguiu passar o Leandro para o chute. Tive um problema com o tempo. E agora a gente não está conseguindo acompanhar aqui. Você vai acompanhar essa partida sem essa informação do tempo de jogo. Aí a batida. Bola na trave. É bola rolando. 16 minutos jogados. Chapecó vai vencendo. 1 a 0. Gol desse que está aí com a bola. João Trebizol que vai para o chute. Matheus Espeto. Consegue ficar com ela o Leandro. Soltou ali no meio para o Gustavo. Vai sobrando para o João. Aí o Gustavo... Sai para o jogo a Chape. Léo. Ainda fica com a Chapecoense. No poste. Um para a FC Catanduvas. Um também para a Secessão Chapecoense de futsal. Jogada no fundo de quadra. Ele. Léo prece para cobrar. Colocou. Vai lá Léo. Chegou. Levantou. 49. Bateu em primeira. Pegou na cabeça do Toro. Jogo do Mato. De bola. Jogo do campeonato. Bola para o Mato. Mas a equipe do Chapecoense não quer saber não. Chapecoense buscou lá. Outro lado para quem. Sobrando lá para o número 12. Bateu para fora. A Letícia. Vamos Chape. Abraços aí. Gili. Gili tentou uma jogada aérea. Já está em quadro novamente. Tonelo. Sobrou para o número 16. Que é o Léo Prestes. Léo Prestes para 49. Que é ele. Está em quadro. João Vitor novamente. Vai. Bate. Bate para lá. Bate para cá. Vai sobrar para o número 12. Vai tentar bater. Na trave. Juscelio. Olha o perigo. Mas. Como eu falei né. Um jogo a cada jogo. O treino. Isso também está servindo de experiência para a equipe de Tangará. Que está jogando de igual para igual. Com muita vontade mesmo. Gili. O número 9. 9. É o Dieguinha. Agora estão só as reservas em quadro hein Juscelio. Exatamente Cássio. Sobrou lá. 49. Virou para cima. Da equipe vai tentar bater. O número 25. Bateu. Bateu fraco. Sobrou para ele o Nando. O Nando vem buscando aqui o número 16 da equipe. Que é o Léo Prestes. Deu por lá. Bateu para fora. Opa. Olha o Badeiro Nando. Lançamento aqui na frente. Camiseta número 16. O Léo tem a bola. Faz o corte. Opa. Está perdido o amigo por ali. Segura ele. Pega a placa. Que passou. Passou. Deu uma letrinha né. Leozinho recupera. Leozinho recupera. Está pedindo bola o seu companheiro. Seu xará. Leozinho deu traço. Fez o toque no galinho. Gol. Gol. Leozinho recebe lá pela canhota. Vai levando a bola pelo meio. Chamou para dançar. Finalizou para o gol. Leozinho com a ponta dos dedos. A bola dá na trave. Ainda foi para fora. O corredor bateu na marcação. Voltou no Lu. Ele tenta carregar. Vem um pouco mais atrás com o Rodolfo. Leozinho recebe. Gira. Escapou. Na boa. Vai levando. Com o Mag. Mag pisou. Vai voltar atrás com o Zezinho. O Zezinho vai trabalhando. Lá pelo lado. Tentava a jogada com o Marcinho. A bola perdeu. Olha o contra-ataque da equipe. O São Luiz do Zag com o Jackson. Olha o esco-tom. Fazer o lançamento direto. A bola com o Carlinhos. No contra-ataque. Vai rolar. Achou o Zezinho. Atenção lá vai. Zezinho. O Edio. Grande abraço ao Edio. Ao Lobson. Vamos fazendo aquela festa hoje né. Maravilha. É um abração pra vocês. A bola com o Zezinho. Vamos lá Zezinho. Trabalhou com o Bruno Jackson. Bruno Jackson. Atenção. Fez a finda. Bate pinta. Caiu de novo. A bola foi para o Edirinho. O chute em cima. É bem parecido. A bola com o Rafa. O Rafa vai trabalhando. Tentou jogar a bola com o Dior. Fez a proteção ainda. Conseguiu passar né. E quase armou contra-ataque. E o Marcinho foi ter tanta sorte. Que recuperou a bola. Mas teve azar. Porque a bola foi pra fora também né. Então não deu em nada. Olha a jogada. Atenção perigosa. Passa o chute do jogador Léo. A equipe do São Luís. Já sai jogando com o Léo. Aqui pelo lado esquerdo. Lá vai Léo. Tem a marcação do Rini. Ainda Léo. Caiu. Não foi nada. O chute. Volta. Traz com o Marcinho de novo. Tira o Futsal. Vai tentando achar a jogada. A bola com o Léo. Lá vai Léo. Tentou passar pela marcação. Caiu. O Juzão mandou seguir. Lá pelo lado esquerdo. Escapou o Jackson. O Nathan fez a falta. E precisou fazer. Tentou passar pela marcação.